Salve, rapaziada! Tranquilidade? Paralisa na área, Léo. Aê, deixa eu avizinho aqui rapidão, mano. Eu fiz um segundo canal aí, Léo Félix, demorou? O link tá aí na descrição aí, rapaziada. Quem puder tá acessando e se inscrevendo lá, dando aquela ajuda, mano. Vai fortalecer de verdade, demorou? Aê, acabei de ali comprar um bagulho ali, mano. Pra mim comer, porque o bagulho tá louco. Tá ligado? Acabei de gravar um set aqui, mano. Tô aqui, ó, tudo bagunça. E aí deu aquela fome, né? Daqui a pouco eu já vou pôr aqui pra editar aqui. Pra amanhã já tá postando, demorou? Esse vídeo aqui já vai sair hoje, agora, daqui a pouco. Nem vou editar, já vou postar. Demorou? E dá like no vlog aí que eu postei hoje, mano. Demorou? Fortalece lá, de verdade. É nóis, rapaziada. Acabei de comprar um lanche aqui, mano, ó. Lanche brutal. Comprei um aqui, tem uma coca aqui, ó. Já pra nós mandar pra baixo. Tá ligado? E é isso aí, mano. Tem outro lanche aqui, já, ó. Comprei dois lanchos, mano. Um lanche brutal, ó. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve lá no outro canal, lá de verdade. Deixa aquele like, fortalece lá. E é nóis. Tamo junto. Falou. Uh. Tá ligado. Obrigado.